A cidade de Londrina respira o BMX. Por aqui, um verdadeiro templo da modalidade mais radical entre as bikes é representada por um belíssimo centro de treinamento, localizado entre o Autódromo Internacional Ayrton Senna e o Estádio do Café. A sede da Confederação Brasileira de BMX está instalada em Londrina e conta com a melhor e mais preparada pista de BMX Racing do Brasil, como nos confirma o professor e atleta André Ferreira, uma das feras e referências do país na modalidade. A gente tem uma estrutura incrível aqui para preparar os atletas, tanto é que a Seleção Brasileira hoje está treinando aqui em Londrina. Os três atletas que foram convocados para a Seleção Brasileira de Elite, que é a categoria olímpica, já chegaram em Londrina e estão treinando. Mas, na verdade, a preparação vem de muito tempo. A gente fez uma preparação na escolinha com essas crianças e eles vêm competindo com competições menores até atingir esse nível que eles chegaram para poder competir fora do Brasil. Por tudo isso que você falou, por tudo isso que a gente está vendo pela estrutura aqui da pista, do Centro de Treinamento Londrina, pode-se dizer que é a capital do BMX? A capital do BMX Racing há muito tempo. Essa pista está aqui desde 2016 e foi sendo lapidada. Eu falo para todo mundo que a gente tem o privilégio de ter um paraíso desse. Nós tivemos o Campeonato Brasileiro esse ano aqui e os atletas mandavam mensagem que sonham em vir andar em Londrina. Então, é um paraíso que a gente tem aqui em mãos, um privilégio e um privilégio de ter a Confederação Brasileira de Ciclismo aqui em Londrina também. E agora, na próxima semana, alguns dos atletas da Confederação Brasileira de Ciclismo que treinam em Londrina participarão do Campeonato Pan-Americano de BMX Racing na cidade de Santiago del Esteiro, norte da Argentina. E a chamada do evento ficou legal demais. Vejam só. Em septiembre, a Catedral do BMX argentino recebe uma doble fecha internacional do BMX. 700 pilotos de todo o continente competirão no sábado 10 de setembro no Campeonato Pan-Americano PKS. E no domingo 11 de setembro no Copa Latinoamericana PKS. A cidade com mais história do país será sede de outro importante evento internacional com participantes de Argentina, Aruba, Brasil, Bolívia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú, Puerto Rico e Venezuela. Todo o vértigo e a adrenalina do melhor BMX do mundo te esperam em Santiago del Esteiro. No sábado 10 de setembro com o Campeonato Pan-Americano PKS. E no domingo 11 de setembro com a Copa Latinoamericana PKS. Santiago te espera. Além do André, atual campeão brasileiro em sua categoria, outros cinco atletas da cidade irão competir em busca do título, onde as chances de medalhas são grandes. O Davi Franquelo foi o primeiro a conversar com a gente. Nove anos na categoria boys. E ele vai para a Argentina competir. Tá de olho, obviamente, em uma medalha por lá. E aí, Davi, como é que é treinar aqui em Londrina, fazer parte dessa equipe, treinar nessa pista legal? Ah, é um privilégio muito grande, né? De andar, dar umas voltas, brincar com meus amigos. Como que é a sua rotina de treinos? Todo dia você tá aqui pra andar? Terça, quinta e sábado e segunda e quarta eu vou pra academia. E sobra tempo pra estudar, pra ir pra escola, cara? Sobra. Isso é importante, né? Uhum. E aí, você vai pro Campeonato na Argentina? Vou. Qual que é a expectativa na sua categoria? Ah, de trazer título, né? Ah, tô bem confiante. Ah, poucos atletas vão pra Argentina e todos esses, espero que Deus deixe eles com bastante títulos. Maravilha, sucesso pra você, hein? Obrigada. O Davi Herculano, apenas 10 anos, já é um dos melhores do Brasil em sua categoria. Desde muito cedo, ele começou sua trajetória no BMX. Tanto é que tá empolgado demais, Prupan. A expectativa é grande, é trazer o título pra casa. Tá se dedicando, treinando bastante, visando esse campeonato. Há quanto tempo que você tá se preparando pra ele? Ah, faz muito tempo já, mas eu também faço academia, uma alimentação bem saudável. Que legal. E tem todo o respaldo, toda a estrutura aqui no CT, desde academia até na pista, alimentação, tudinho? Sim. Você também tem que fazer musculação, tem que fazer academia pra poder ter o preparo pra andar de bike? Aham, pra poder ter os preparos físicos bons. Com quantos anos você começou? Eu comecei com 4. 4 anos e tá andando já há bastante tempo. E aí, quais foram as suas principais disputas, aquelas que você mais gostou de andar e que faturou? As minhas principais disputas foi esse fim de semana que aconteceu o Campeonato Paulista lá em Minas Gerais e o Brasileiro também. Ele não tá errado não, tá, gente? O Campeonato Paulista foi disputado em solo mineiro e ele faturou o campeonato. Ficou feliz demais. Aham, muito. Vai repetir a dose na Argentina? Vou. A Valentina, filha do André, também uma ferinha da modalidade em âmbito nacional, falou comigo. Valentina, conta pra gente como é que tá a sua expectativa pra ir pro Campeonato lá na Argentina no Panamericano. Ah, é um nervosinho, né? Que as meninas colombianas são muito boas, né? Então tem que treinar bastante pra fazer uma final, pelo menos, e trazer um título pra casa. Legal. Você vai correr apenas na sua categoria mesmo? Tem mais categorias? Como é que funciona? É, lá é por ano, então eu vou correr só na minha categoria mesmo. E aqui em Londrina, como é que é treinar aqui, nessa pista legal? Todo mundo elogiou bastante. E o que você acha? Ah, é um privilégio ter esse banquete de pista maravilhosa aqui em Londrina, na minha cidade. João Herculano, seis aninhos, também está escalado para a disputa. E aí, fala o que todo mundo disse, como é que é treinar aqui nessa pista legal? Bem legal, que o treinador, ele dá várias tarefas pra gente treinar e daí... Além da tarefa de andar de bike, rampar e fazer tudo na pista, quais são as outras principais que você tem que fazer, não com a bike, mas fora da bike? É, feclição de braço, polichinelo e... Mas o que você mais gosta mesmo é sentar no banco aí e pedalar? É. Ana Beatriz, 14 anos, mas já muito experiente com a bike na pista, falou sobre sua trajetória. O que foram as suas principais conquistas? Foi o brasileiro, que eu fiquei em 20 lugar no passado, e nesse eu fiquei em quarto. E também o internacional e o paranaense. E você vai pra Argentina agora ou não? Nessa corrida eu não vou, mas eu vou torcer pras pessoas que representam a nós, né? E a equipe aqui de Londrina está aberta pra todo mundo, todas as idades, todas as pessoas, todos realmente. A gente vê dos maiores aos menores. Caso desse carinha aqui que está do meu lado, deixa eu baixar pra conversar com você. Como é o seu nome? Pedro Paulo. Pedro Paulo. Quantos anos você tem? Conta pro tio. Seis. Seis aninhos. Há quanto tempo você anda de bike aqui na pista? Com quantos anos você começou? Cinco. Então faz mais ou menos um ano que você está andando aqui? É. E já dá pra voar alto nessa pista legal aqui? Já. É mesmo? Você já caiu várias vezes? Não. Nunca caiu? Nunca. Rapaz, você é dos bons. Assim, ó. Nessa rampa alta, assim, ó. Desde os cinco anos, eu ia e feiava. E aí eu fui aprendendo e aí depois eu aprendi e aí agora eu desço sem feiava. Que legal. Mamãe e papai apoiam você treinar aqui sempre? Sim. Fazer parte dessa equipe bacana? Sim. Que legal, cara. O que você sonha em conquistar no BMX? Chegar em primeiro todas as competições. Independentemente de qual, se for um campeonato local, um campeonato internacional, você quer ganhar? Sim. O intuito é esse? O intuito é esse? É. Muito bem. É isso, cara. Gostei demais de conversar com essa molecada. Deixa eu me despedir aqui de vocês. Gostei muito de saber que Londrina é a capital do BMX. Graças a essas pessoas de muito talento e de muito trabalho. O suor aqui é despejado diariamente. Então, legal. Que na Argentina eles possam representar muito bem a nossa cidade de Londrina e principalmente o nosso país. Porque a capital do BMX está aqui em Londrina. Você sabia disso? Pois é. Aqui no Placar 2C você ficou sabendo que temos os melhores do nosso país. Tchau, tchau. Tchau, tchau.